Dá pra você imaginar se existisse um lugar assim, olha, com o acondicionado, toda a mordomia, reunindo mais de 40 lojas de fábrica, com os melhores fabricantes que existem no país, mantendo o preço de fábrica, tudo muito facilitado, você passeia tranquilamente, tem estacionamento, tem segurança, tem praça de alimentação, tem todo tipo de imóvel, desde jardim até infantis, tipos de design diferentes, olha, uma variedade enorme. Seria bom? Não seria não. É ótimo, porque tá aqui, já existe, tá aqui esperando você, Casa Imóvel Shopping. Você já conhece, né? Você já ouviu falar, aliás, se você conhece, certamente você vira cliente, porque é muito agradável a gente ter tudo por perto, né? Um bom lugar, excelente lugar pra você passear. Por exemplo, essa loja aqui é a Heavy Line, faz cozinhas planejadas com grande variedade, excelente acabamento. E tem uma cozinha aqui, nota mil, tá com preço muito barato, cozinha planejada com 15 peças, gente, tudo em pós-forme, texturizada, pode ser em branca ou marfim. Sabe quando sai tudo isso que você tá vendo? Sem o tampo, é óbvio. 10 parcelas de R$199,00. Fala, gente, hein? R$199,00 por mês pra você ter uma cozinha linda dessa? Hein? Dá pra esposa, dá pra mulher, põe na sua casa. Mas olha, gente, são preços que não tem como, né? A gente dizer, ai, não é caro. Gente, pelo amor de Deus, aquela loja ali, Arte em Vidro, é um verdadeiro arraso. Faz trabalhos em vidro belíssimos. Tem uma mesa de jantar, que eu quero te mostrar, que tá muito bonita. São duas bases em mármore, a mesa com tampo em cristal, há seis cadeiras saindo. Cinco parcelas de R$240,00. Bela mesa, hein? Ô, cada peça que tem aqui. O preço tá muito legal, gente. Sabe, aquela coisa, não é aquela coisa bonita de qualidade, mas impossível de você comprar. Não, dá pra comprar, dá pra decorar a casa inteira, dá pra ter muita facilidade. Isso que é gostoso, né? Você chegar no lugar, saber que dá pra você sair com aquilo que você quer. E eu quero terminar nessa loja aqui, que é a Hugo Form, que tem muitos estofados, tem sala de jantar também, tem cristaleiras. E esse estofado tá muito bonito e muito gostoso. É um três e dois lugares, tem vários tecidos pra você escolher. Aqui, pode ser em camurça também, várias cores, tá? Conforme você quiser. Almofada solta, com molas de aço, o encosto é em espuma soft, sai seis parcelas de R$241,00. Só. Gostou? Se imagina mais de 40 lojas pra você, desse jeitinho, decoradas, com facilidade, te esperando. Vamos mudar essa casa? Hein? Casa Imóvel Shopping abre de segunda a sexta, das 10h22, sábado das 10h20, e nesse domingo, das 11h19. Estacionamento, com segurança, na rua Teodoro Sampaio, número 1400. Telefone 815-1929. Casa Imóvel Shopping, lugar dos deuses, pra gente mudar a casa inteirinha. Gostou?